A Comissão Nacional da Eleição submete ao resultado provisório de apuramento do Supremo Tribunal de Justiça, onde ralo, validação. A Comissão Nacional da Eleição submete ao resultado provisório de apuramento do Supremo Tribunal de Justiça, onde ralo, validação. A Comissão Nacional da Eleição submete ao resultado provisório de apuramento do Supremo Tribunal de Justiça, onde ralo, validação. A Comissão Nacional da Eleição submete ao resultado provisório de apuramento do Supremo Tribunal de Justiça, onde ralo, validação.